Dicas, dicas mulher, feito com carinho tem de tudo um pouquinho pra você As melhores dicas do comércio, pode estar aí bem perto Tudo que você precisa é de uma boa dica Dicas mulher, tem dicas para o seu cãozinho, dicas para sua casa, dicas pra gestante A melhor dica para sua maquiagem, sua roupa, dicas pro bom restaurante Dicas mulher, sempre a melhor dica Dicas mulher, o guia de compras da mulher inteligente Dicas mulher, sempre a melhor dica Estamos de volta à Churrascaria Gaúcha Esse lugar maravilhoso onde você também pode fazer sua festa, confraternização, seu evento Vem comigo! Um ambiente climatizado, aconchegante e delicioso Perfeito pra você trazer sua família, seus amigos e saborear o melhor churrasco de Ribeirão Preto e toda a região Aproveite o Happy Hour da Gaúcha Shopping Dobro, de quarta a sábado, das 18h às 23h E tem promoção 20% de desconto nos pratos à la carte no jantar Verifique o cardápio E anote aí os dias que a Gaúcha vai funcionar no fim do ano Dia 24, 26, 31 de dezembro e 2 de janeiro A casa vai funcionar apenas no almoço Dias 25 de dezembro e 1º de janeiro A Gaúcha estará em recesso A Gaúcha fica atrás do pão de açúcar na rua Arthur Bernardes, número 20, no Jardim Sumaré Churrascaria Gaúcha há mais de 60 anos em Ribeirão Preto Afinal, o prazer está no sabor Vem pra cá! Dicas mulher, sempre a melhor dica! Estamos de volta ao maior atacado de Ribeirão Preto e região É claro que eu estou falando da Império Moda Atacadista E hoje eu quero mostrar pra vocês quais são as vantagens de comprar aqui Aqui as vendas são somente no atacado E você não precisa mais ir até o Brás Olha só quanta opção legal Toda segunda e quinta-feira tem novidades aqui na Império Compre pouco, mas compre sempre Aqui ó, você vai encontrar tudo o que precisa pra sua loja A Império tem estoque imediato E os preços são iguais ou melhores que o Brás Eu posso te garantir, olha só Blusa plus size R$14,90 Shorts de bengaline apenas R$14,90 Blusa canelada só R$11,90 T-shirt a partir de R$14,90 Economize tempo e dinheiro Aqui você encontra moda feminina, masculina, plus size e infantil Acesse as redes sociais da Império Moda Atacadista E corre hoje mesmo pra cá, vem! De casbo né, sempre a melhor de cá Há 24 anos o tradicional bar e restaurante do Nelson Tem o melhor filé parmegiana de Ribeirão e de toda a região As receitas caseiras da dona Neuza são sucesso garantido na casa Que já é tradição na gastronomia da cidade E funciona tanto no almoço como no jantar Além do tradicional parmegiana que é uma delícia Aqui você também encontra uma variedade de pratos pra toda a sua família O bar e restaurante do Nelson também tem o delivery É só ligar no número 3519 3010 Ou pedir pelo iFood que o bar e restaurante do Nelson entrega aí No conforto da sua casa Traga sua família, chame os amigos e venha saborar o filé parmegiana mais famoso da cidade Faça a confraternização da sua empresa ou seu evento de fim de ano Aqui no bar e restaurante do Nelson Tradição em servir bem O bar e restaurante do Nelson espera você Aqui na rua Prudente de Moraes 1313 Vem pra cá De casbo né, sempre a melhor de cá Você que é fumante e tem uma saúde bucal ruim Com dentes com mobilidades, muito tártaros, dentes muito amarelados Raízes residuais Pessoal, muitos pacientes nossos que saíram dessa situação e colocaram seus implantes Se motivaram até a parar de fumar pessoal Trazendo uma nova e melhor qualidade de vida Há mais de 10 anos no mercado, a Timpane Aparelhos Auditivos oferece conforto e qualidade de vida Pra pessoas portadoras de qualquer dificuldade auditiva Proporcionando novamente o prazer de ouvir Conheça o Lyric, o único aparelho auditivo do mundo 100% invisível O Lyric é uma obra-prima da tecnologia auditiva e da microengenharia Tão pequeno que você esquecerá que está usando Ele é menor que a ponta do seu dedo e não é preciso trocar a pilha Com ele você pode dormir e tomar banho, além de praticar atividades físicas O Lyric se adapta de forma confortável no seu ouvido Tornando-se imperceptível de qualquer ângulo para você e para os demais O design e posicionamento únicos se adaptam à anatomia natural de seu ouvido Proporcionando uma qualidade sonora excepcional em ambientes silenciosos e ruidosos A confiança e o profissionalismo que você espera estão aqui na Timpan e Aparelhos Auditivos Vem pra cá Max Car Socorro Mútuo Guarde bem esse nome Proteção pro seu carro, caminhão, caminhonete Conta mais pra gente, Miguel Então, Gabi, agora o especialista em proteção veicular está aqui na Max Car Trazendo pra vocês as principais vantagens de uma proteção veicular E quais são elas? Então, nós cobrimos roubo, furto, colisão, terceiro, carro reserva, cobertura de vidros e para-brisa, lanternas, né? E a principal vantagem, não temos análise de perfil e nem consulta SP6 Serasa E pra entrar em contato? Ligue no telefone que está no seu vídeo e que o especialista achará pra você a melhor solução para o seu veículo É isso mesmo, então venha você também pra Max Car Socorro Mútuo Você, bem protegido, sempre Vem pra cá Que prazer enorme apresentar pra vocês esse novo local Um novo conceito e estrutura, gente, para a melhor idade Dona Ivone Da Argentina, agora moradora aqui de Ribeirão Preto Como é morar aqui no San James? Essa estrutura toda A senhora está sendo bem assistida? Conta pra nós Eu estou aqui num cantado que minha sobrinha me trouxe Mas é uma beleza Estou comentando sobre o atendimento, é muito bom Sabe, tudo, tudo Eu estou acostumada porque eu viajei muito Fui à Grécia, fui à Europa muitas vezes, Estados Unidos Mas olha, muito bom vir aqui, muito bom Estou muito contente de estar aqui Que lugar incrível, que estrutura, gente E aquela pessoa que fez tudo por você a vida toda Merece essa qualidade de vida Venha conhecer San James Residencial Senior O Odorico Bar é o seu lugar de descontração aqui Na City Ribeirão Um bar super diferenciado Em meio a um cenário de natureza exuberante Réveillon no Odorico Bar é o que há Com cardápio repleto de delícias Open bar e open food Com mesa de frios e mesa de frutas Coquetel especial Caipirinha e saquerita de limão e frutas vermelhas Bebidas sem álcool Cerveja Heineken e mais Espaço Kids pra criançada É o dia 31 de dezembro A partir das 10 horas da noite Com música ao vivo Esse Réveillon é o que há Reserve já a sua mesa R$ 250,00 por pessoa Crianças de 7 a 12 anos Pagam meia entrada E crianças até 6 anos Não pagam Aproveite Agora você tem vários motivos Pra conhecer o Odorico Bar Tenho certeza que aqui É o lugar certo pra você Vem pra cá Estamos de volta Aqui no Peça Rara Brechó E hoje a Vânia vai falar pra nós Um pouco do diferencial E o que nós encontramos aqui no Peça Rara Né, Vânia? Isso mesmo Tudo bom, Nicole? Gente, primeiramente Eu queria agradecer muito A recepção de Ribeirão Preto Pra nós, né? Do Brechó Peça Rara O Brechó é uma franquia de Brasília, né? E a gente tem o maior prazer hoje De estar aqui em Ribeirão Preto Aqui no Brechó Peça Rara Vocês encontram toda a variedade infantil De roupas, acessórios, brinquedos Nós temos masculino, feminino Todos os acessórios e móveis também Tá? Nós somos considerados aqui em Ribeirão Um Peça Rara a mais Não é sobre comprar ou vender objetos usados É sobre dar vida nova Restaurar Reusar Ressignificar o que já temos pronto no mundo Você sabe por que a Peça Rara Traz novidade para você? Porque você traz novidade para a Peça Rara Brechó Vem pra cá Estamos de volta ao Empório das Essências A loja mais perfumada de Ribeirão Preto E toda a região O Empório das Essências tem tudo o que você precisa Para fazer você mesmo Seus próprios presentes Seus kits personalizados Tudo você encontra aqui E uma ótima sugestão É esse sabonete que já vem com glitter Na cor prata Para você fazer, ó No ano novo Olha que lindo Empório das Essências Três lojas para te atender A mais nova na Avenida Presidente Vargas A do Centro na Rua Visconde de Inhauma E essa que estamos hoje Na Avenida Senador César Vergueiro Vem pra cá Que tal conhecer um colégio Que além de oferecer o conteúdo Também se preocupa com a individualidade do seu filho? Quero apresentar a você O Colégio Viana Há 16 anos O Colégio Viana É por formação um colégio idealista Focado na excelência de resultados E tem ensino fundamental 2 Do sexto ao nono ano E ensino médio E possui turmas reduzidas Ambiente aconchegante E atendimento diferenciado Valorizando a relação escola-família E oferecendo a pais e responsáveis A segurança de saber que seu filho Está sendo bem assistido dentro da escola Trabalhando com o sistema ético de ensino O aluno tem a oportunidade De estudar com um excelente material didático Atualizado E com exercícios dos mais recentes vestibulares E ENEM As matrículas que já estão abertas E você pode agendar sua visita agora mesmo Venha conhecer o Colégio Viana Uma escola que se dedica a oferecer O melhor pra você e seu filho Estamos de volta ao Rubinho Bar e Restaurante Este lugar maravilhoso Com porções e pratos à la carte De peixes e frutos do mar E aproveite Shopping dobro de terça até sexta-feira E pra acompanhar o shopping gelado Porções deliciosas Como batata frita Frango a passarinho Tilápia E sardinha portuguesa na brasa Bom, e fim de ano chegou As confraternizações Aquele amigo secreto É só vir pra cá Rubinho? Sim, só ligar e fazer sua reserva E em dezembro Faça sua encomenda de bacalhau Para ceia de Natal e Ano Novo Uma delícia Apreciadores de peixes e frutos do mar Anotem essa dica O bar e restaurante do Rubinho Fica aqui na rua Henrique Dumont 1326 no coração do Jardim Paulista Vem pra cá Olá pessoal Hoje eu vou dar uma dica de alongamento Muito fácil Que você pode fazer na sua casa No seu trabalho Onde você quiser Nós vamos posicionar as mãos Atrás do corpo Eu vou pegar a mão direita Vou posicionar na ponta do pé esquerdo E vou elevar Eu vou segurar de 20 a 30 segundos Aí eu vou colocar novamente no solo E vou investir o lado Vou subir E vou segurar de 20 a 30 segundos Bacana né? No final você pode repetir 3 séries de cada lado Um abraço e até amanhã Eluane Dia Sorvetes Há 13 anos Proporcionando mais sabor e alegria A sua família Aqui tem uma grande variedade de picolés Pra você saborear e se refrescar Os de fruta feitos com fruta de verdade Como abacaxi, cortelã, açaí, tamarindo e muito mais E os de leite deliciosos Com muita cremosidade Aproveite as promoções Levando 20 picolés Você paga somente 35 reais E levando 50 picolés Você só paga 70 reais Experimente também os deliciosos esquimos No sabor espé de moleque Torta de limão Unicórnio E muito mais Todos com casquinha bem crocante Seja um cliente de fidelidade Levando as promoções dos picolés tradicionais e esquimos Tem ainda mais vantagens Aproveite os preços especiais E carrinhos de sorvete Pra sua festa e evento Ainda tem linha diet Açaí e sorvetes de massa Retire já na unidade do Jardim Irajá e Jardim Paulista Ou peça pelo iFood Eluane Dias Sorvetes Tradição, qualidade e variedade Vem pra cá Estamos de volta a Home Sofás Outlet Essa loja que já é sucesso em Ribeirão Preto E também em toda a região E hoje nós estamos numa sala muito maravilhosa Com azul que eu achei muito chique Conta mais pra gente, Marcelo Bom, Gabi Essa sala aqui está em tons de azul marinho Uma cor muito sofisticada Pra você decorar seu ambiente E esse ambiente aqui Ele conta com um sofá O comfort Um sofá de moda ensacada E com as poltronas London Que são poltronas também com design muito bonito Muito arrojado E nós temos também Peças de decoração em tons de azul e espelho Que isso complementa todo esse ambiente A Home Sofás Outlet possui um ambiente climatizado E um amplo estacionamento próprio Presentão de fim de ano Tá te esperando aqui Na Home Sofás Outlet Guarde bem esse nome Bom gosto, estilo e sofisticação Corre pra cá Final de ano Férias chegando E a Nani Baby sugere alguns itens indispensáveis Pra viagem com a criançada Olha só As cadeiras pra carro são obrigatórias E garantem segurança e conforto durante a viagem Os carrinhos vão te auxiliar nos passeios E nas horas que bate aquele soninho Prático pra mamãe e confortável pra criança Os cercados desmontáveis são práticos, seguros E ocupam pouco espaço quando montado ou desmontado Podendo ser transportado pra qualquer lugar Curta suas merecidas férias com segurança E o conforto que sua família merece E aqui na Nani Baby você também pode vender tudo Que seu bebê não usa mais A loja paga em dinheiro Ou você pode adquirir outros produtos Que o seu bebê precisa no momento Entre em contato agora mesmo Para mais informações sobre compras de seminovos A Nani Baby fica aqui Na rua Saldanha Marinho 667 No centro de Ribeirão Preto Com estacionamento conveniado Nani Baby, presente pra você o ano inteiro Vem pra cá Bar do Peixinho, o tradicional Faz sucesso entre pessoas que buscam um lugar descontraído E ótima gastronomia Renata, fale um pouco sobre o Bar do Peixinho O Bar do Peixinho é um bar tradicional do Campos Elísio Temos porções de surubim, de traíra, de lambari, de tilápia É um bar familiar bem descontraído E também temos o Peixinho Oriental Que faz parte da nossa casa também Renata, e o chope? O chope de segunda a sexta Às 3h99 Das 5h da tarde às 8h da noite Aos finais de semana Das 11h da manhã Às 20h Às 8h da noite E aos domingos Música ao vivo No horário do almoço Vem pra cá Bar do Peixinho O tradicional É aqui na Luiz Barreto Vem pra cá Com a retomada dos eventos Formaturas Casamentos Hoje a Letóquia apresenta a vocês A coleção Festa Martinha, essa coleção está simplesmente deslumbrante, né? A Bita maravilhosa E pensando em você, cliente A Letóquia trouxe Esses modelos maravilhosos Até o tamanho 60 Gente, até o tamanho 60 É o que não falta É opção, né, Marta? Não, Gabi Temos vestidos lindos Como você está vendo Cada qual com seu estilo Você vai adorar Tem vestido pro dia Tem vestido pra tarde Pra aquele casamento maravilhoso À noite Que a pessoa quer usar E abusar do brilho do aplique Não é verdade? E o casamento também à tarde Que hoje também está sendo muito procurado Vestidos lindos Com estampas suaves Você vai gostar Tenho certeza que você vai adorar Porque aqui na Letóquia Você encontra a melhor consultoria Em moda plus size De Ribeirão Preto e região Afinal, a Letóquia é feminina Do seu jeito Vem pra cá Mês de festas e mês de férias Merecem comemorações mais que especiais Pra você fugir da rotina E o Copacabana Motel da Barão do Bananal Está repleto de novidades Esperando por você Pra você que curte a trilogia Dos 50 tons de cinza Conheça a suíte 50 tons mais escuros Ela tem hidro, x-erótico e polidense Pra você curtir Dubai Não precisa ir muito longe Aqui no Copacabana da Barão do Bananal Tem uma suíte luxuosa E cheia de exuberância Olha só E pra você que gosta de tranquilidade Em meio à natureza Vai adorar essa suíte com cascata Com banheira de hidromassagem suspensa Olha só que linda O Egito é uma das viagens mais procuradas Pelos turistas do mundo todo E aqui também tem uma suíte maravilhosa Digna de faraó Gostou das suítes? Quer saber mais? Então acesse agora mesmo o site motelcopacabana rp.com.br Copacabana Motel O prazer sem limites Venha conhecer Esse lugar magnífico você já conhece bem, né? Eu estou falando do maior shopping de flores da região A Pronta Flora Garden Center São 20 mil metros quadrados de área Onde você encontra as mais lindas flores e plantas Para decoração e jardinagem A Pronta Flora reúne a beleza das mais lindas flores e plantas Em um cenário repleto de natureza exuberante Esse shopping das flores fica muito perto de você Aqui você também pode encontrar as flores em arranjos lindíssimos Para presentear ou decorar seus ambientes Para as festas de final de ano Aqui na Pronta Flora também tem uma lanchonete com várias delícias Uma ótima pedida é o pastel feito na hora E um caldo de cana bem gelado Venha passar bons momentos em meia natureza Aqui na Pronta Flora Garden Center Fica na saída do quilômetro 295 da Ianguera Sentido Cravinhos na marginal direita Vem! Dicas Mulher Para você que está à procura de presentes criativos, importados e diferentes O lugar certo é aqui na Suite Memories Aqui você vai encontrar presentes diferenciados Como esse enfeite decorativo de avião Kit churrasco Copo mixer para sucos e shakes E churrasqueira portátil Canecas de vários modelos e marcas Além de perfumes e chocolates importados Uma ótima sugestão de presente É este globo com caneta Que informa curiosidades Hinos de todos os países E muito mais Olha só que legal E você ainda consegue parcelar suas compras Em até 10 vezes sem juros A Suite Memories fica aqui Na Avenida Presidente Kennedy Na galeria do Hotel Intercity Com estacionamento na porta Para sua maior comodidade Então anote esta dica Suite Memories As melhores opções Para ficar presente na memória Vem pra cá Dicas Mulher Sempre a melhor dica O Bar Chocolate com Pimenta É sinônimo de tradição Em Ribeirão Preto E também em toda a região Aqui você encontra porções deliciosas Drinks maravilhosos E aquela cerveja bem gelada Né Rubinho? É Nós estamos há 11 anos Já no mercado Uma casa bem familiar Trabalha minha esposa Filho, filha Eu e uma equipe Que está comigo há 11 anos Estamos aí Fazendo um almoço executivo De segunda a sábado Da meio das 11 horas Até as 2 da tarde E a noite Com música ao vivo também De quinta-feira A sábado à noite E no domingo Almoço com o Pantanal Venha pra cá Que você vai gostar Sem contar que a casa Gente, é premiada Né? É, nós temos O orgulho de dizer Que nós somos o bar Mais premiado do estado de São Paulo Com mérito Venha pra cá Que tu vai gostar Então anote esta dica Corre pro Bar Chocolate Bate com o Pimento Rubinho e toda a equipe Estão te esperando Vem Hoje nós estamos aqui Na Desapego Home Quando se fala em desapego De luxo A Desapego Home É referência em Ribeirão Preto E também em toda a região Né Larissa? Conta pra gente Isso mesmo Nós estamos aqui Gente Hoje agora com a Desapego Home Com a parte de móveis E decoração também Trabalhamos com a parte De vestuário feminino Temos reposição diariamente De 3 a 4 reposições por dia Trabalhamos com marcas nacionais E internacionais, gente E aqui é um lugar Pra vocês se sentirem à vontade Pra mulher vir montar um look É, a gente ajuda na autoestima Vocês vão sair daqui Com um look novo, gente Tem muita coisa legal Garimpada pra vocês É tudo escolhido Com muito amor e carinho Eu já estou apaixonada Você que é de Ribeirão Preto E região Vem pra cá, viu Entre e sinta-se em casa No Desapego Home Vem Para desfrutar de momentos Incríveis e incomparáveis Guarde bem esse nome Savana Motel Seja bem-vindo à suíte Tóquio Essa suíte vai te surpreender Ela é muito aconchegante Tem sauna, ducha, banheira de hidromassagem Teto retrátil Frigobar repleto de bebidas deliciosas E uma das sugestões pra você saborear É o duo de brusquetas E o croquete de osso buco Entradas deliciosas Pra acompanhar com uma cerveja bem gelada Outra sugestão é esse prato maravilhoso Carré de cordeiro Com crosta de pistache Purê de batatas E redução de vinho do porto Com frambuesa e limão siciliano Os pratos são assinados Pelos renomados chefes de cozinha Cadu Evangeliste E Giovanna Gava E de sobremesa O pão perdiu Rabanada francesa E sorvete com caramelo salgado Incrível Celebre bons momentos Celebre o amor Aqui no Savana Motel Vem pra cá De volta à clínica do Dr. Juan Selemi Hoje com um depoimento maravilhoso De uma paciente que o conheceu Através do Dicas Mulher Né doutor? Exatamente Gabi Boa tarde Boa tarde a todo mundo Foi um caso bem atípico Fora do comum Um implante foi realizado na paciente E aparentemente teve dor Muita dor durante muitos anos Passou por várias cirurgias Por vários procedimentos Com neurocirurgiões Com dentistas também E finalmente a gente conseguiu Achar uma solução E acabou com a dor dela E bom Depois de oito anos A dona Marinês agora Não sente nenhuma dor Graças a Deus O Dr. Juan Eu não sinto mais dor Faz um mês que eu fiz a cirurgia Não sinto nenhuma dor mais Tanto cirurgião Que eu impunho Cada um falava uma coisa Cheguei aqui Ele falou Não nós vamos fazer uma tomografia E achou a causa do problema E hoje estou curada Graças a Deus e a ele Que bom Muito obrigada A gente já a sua consulta aqui Com o Dr. Juan Seleme Cirurgião dentista Vem pra cá Estamos de volta A Von Beauty Clinic Que está com um plano De emagrecimento Pra te deixar pronta Pro verão Conta mais pra gente Ana Isso mesmo A gente está com um plano Bislim Que é um plano De acompanhamento estético Onde você pode adquirir O plano Por um valor fixo Mensal Tem direito a quatro Visitas mensais Uma vez por semana E direito a fazer Todos os procedimentos estéticos Aqui da clínica Vai ser montado Um protocolo exclusivo Pra você E pro seu objetivo E pra quem quer fazer o Botox? O Botox Esse mês Ele continua Com uma promoção incrível Ele está por Doze de oitenta e nove e noventa E quem fizer o Botox Ainda ganha um skin buster Depois Venha conhecer a Avon Beauty Clinic Estética avançada Afinal, beleza e tecnologia Andam juntas Vem pra cá Ótica popular reúne estilo Qualidade inquestionável E muito bom gosto Quando o assunto é óculos de sol Óculos de grau E também armações Se dinheiro pro fim de ano agora Pras compras de Natal Tem muita facilidade, né? Tem bastante facilidade Agora para o mês de dezembro, né? Vocês podem comprar os presentes Dos pais, do namorado Do marido Das crianças Presenteando com lindo óculos de sol Ou mesmo armações de grau Lentes de contato colorida Com o nosso crediário próprio E o cartão Credze Em até quinze vezes sem juros Então dá pra fazer o cartão Credze Aqui mesmo Aqui mesmo na nossa loja Dá pra fazer sim Então não perca mais tempo Venha correndo pra Ótica Popular Que tem uma loja aqui Na Visconde de Inhalma no centro E a outra na Avenida Independência Corre pra cá, vem! Aqui no Empório das Essências Nós te ajudamos a decorar a sua casa Hoje eu vou ensinar você a fazer uma bela Que não precisa derreter a parafina É muito simples A parafina vem assim, ó Em flocos ou em pó Você vai escolher lá o seu vidro Vai colocar no vidro Eu escolhi aqui uma taça Mas você pode escolher qualquer vidro na sua casa O pavio você vai cortar Vai colocar no meio Nós temos tudo isso aqui no Empório das Essências E eu vou colocar uma essência Que você precisa vir ao Empório das Essências Descobrir a sua essência E vou acender esta vela Para você ver como é fácil No Empório das Essências Você que é fumante E tem uma saúde bucal ruim Com dentes com mobilidades Muito tártaros Dentes muito amarelados Raízes residuais Pessoal, muitos pacientes nossos Que saíram dessa situação E colocaram seus implantes Se motivaram até A parar de fumar, pessoal Trazendo uma nova E melhor qualidade de vida Dicas, dicas mulher Feito com carinho Tem de tudo um pouquinho pra você As melhores dicas do comércio Pode estar aí bem perto Tudo que você precisa É de uma boa dica Dicas mulher Tem dicas para o seu cãozinho Dicas para a sua casa Dicas pra gestante A melhor dica Para a sua maquiagem Sua roupa Dicas pro bom restaurante Dicas mulher Sempre a melhor dica Dicas mulher O guia de compras Da mulher inteligente Dicas mulher